A Ciência Multissectorial da Economia promove esta semana na praia um workshop de sensibilização e formação sobre a governação da internet com foco na atribuição de nomes e números. Uma iniciativa que inserce no âmbito do projeto Roadshows de Extensões de Segurança e da Coligação para a África Digital. Especialistas do ICAM estão em Cabo Verde para partilhar conhecimentos sobre a gestão dos recursos da internet como nomes, de domínio e números IP. Durante três dias, representantes de diferentes setores terão a oportunidade de compreender melhor os mecanismos que garantem uma melhor internet mais segura e inclusiva. Nós, como sabem, o mundo digital hoje é atacado por tudo quanto é lugar, não é? E nós queremos dar essa robustez para que o meu domínio não fosse atacado, para que a minha mensagem, quando é transmitida, não seja utilizada para outros fins, por hackers, por pessoas maldosas que existem e, como sabemos, os ataques são diários, são centenas. E se não tivermos a robustez, o controle, a segurança, o policiamento dos nossos domínios, podemos ser atacados com prejuízos de inimagináveis, grandeza financeira e econômica, para a arma, para o país e para os autorizadores. Cabo Verde candidatou-se para receber a formação e, entre vários outros países, conseguiu que a mesma fosse realizada aqui na cidade da Praia. Esta é uma oportunidade para as diferentes instituições fortalecerem as suas capacidades digitais e promover uma maior cooperação no desenvolvimento de um ecossistema digital seguro. Que serve para os utilizadores nacionais do domínio, os bancos, as operadoras de combustíveis, as reguladas, as pessoas individuais, as universidades, todos estão aqui hoje, durante três dias, para, portanto, aprenderem tanto como suportar, como proteger de ataques cibernéticos. O workshop decorre até a próxima quarta-feira, com a participação de especialistas e representantes de várias entidades nacionais, um esforço conjunto para garantir que Cabo Verde acompanhe as tendências globais na governação e segurança da internet.